Fala galera, beleza? Vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo aí, dessa vez com dica de corridas que vão encher o seu bolso de dinheiro. Eu trouxe aí mais de 20 corridas que vão dar em torno de 7 a 12 mil dinheiros pra você. Tá valendo um like ou não tá esse videozinho? Então deixa esse like aí pra colaborar com a gente, dar aquela moral e vamos lá, que a gente vai explicar como é que funciona isso. Então fiquem atentos aí no canto superior direito, quando você cruza a linha de chegada vai aparecer o nome da corrida logo na insula e depois o valor que você recebe por ter chegado em primeiro lugar. Então é importante sobressaltar que esses valores vão ser arrecadados somente se você chegar em primeiro lugar. Caso contrário, isso aí cai substancialmente, vamos dizer assim. Então são mais de 20 corridas aí, variando de 7 a 12 mil. Com o nome dessas corridas, então basta que você as localize no mapa e realize com uma certa prioridade. É claro que algumas só vão estar disponíveis depois de algum progresso no jogo, mas aí é questão de você ficar atento e priorizar, realizar essas corridas em detrimento das que vão te oferecer um valor menor. Eu aconselho que você vá dando uma olhada aí nas corridas e vá anotando o nome e também identificando qual é o tipo da competição, né? Se é drift, se é time trial, se é sprint, enfim. Bom, galera, eu posso ter feito um julgamento equivocado, mas eu achei que de alguma forma pudesse ser útil pra galera que vai começar aí do zero e que tá afim, obviamente, de progredir no jogo com uma certa rapidez pra ter acesso aos carros, né? Afinal de contas, o grande atrativo do Need for Speed é o fato de você poder ter os carros e também transformá-los em máquinas personalizadas, o que de alguma forma vai depender de quê? Então, eu resolvi trazer o vídeo aí pra você ter a facilidade de saber quais são as corridas que vão te oferecer o maior prêmio em dinheiro e alcançar o objetivo aí de ter o carro que você deseja, tunado da forma que você deseja e trazer pra pista pra queimar a borracha. É bom salientar que não se trata de glitch, o que, de certa forma, será fortemente coibido pela desenvolvedora e pela publisher, né? Ou seja, qualquer incidência de vídeos de glitch será punido com rigor. Então, a ideia é que você consiga alcançar o objetivo de ter o carro mais pica do jogo, você tem que fazer glitch, sacou? E, claro, reforçando aí o convite pra galera que vai jogar no Xbox One de me adicionar na live pra que a gente possa fazer um evento aí com a participação de vocês. A Game Tag vai tá aí nas descrições, é só ir lá e me adicionar que dia 3 tamo junto aí pra fazer aquela bagunça. Eu vou pedir até que nesse primeiro momento somente as pessoas que eventualmente estarão jogando aí o Need for Speed no Xbox One me adicione. Ou seja, aqueles que tiverem o game. E peço ainda que me mande uma mensagem dizendo, ó, fulano de tal, tô com o jogo aqui, tô à disposição pra fazer o evento, sacou? Bom, galera, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo e que seja, antes de mais nada, um vídeo útil aí na jogatina de vocês. Dessa forma, eu conto muito aí com o seu like, seu favorito aí, pra ajudar na divulgação do canal, do vídeo e do game. Fiquem todos com Deus aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.